Eu vou ocupar Olha-me antes Toda batalha que eu ganho parece que eu pego essa espada investida De verdade, eu já tenho umas 500 dessas Não, eu só tenho duas mesmo Mas é quase 500 Mas é quase 500 Vamos de um Bragg Nights aqui Um de um Bragg Nights aqui Um de Bragg Nights aqui Um de Bragg Nights aqui E como esse Stuggo ia ficar grande Nessa tela aqui, né? Agora que eu percibi Nem o Prince e o Demone fica tão grande Nessa tela aqui Hummm 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 Então, nessa tela é a primeira vez que eu estou vendo né, só para prestar atenção Não deveria estar tão grande Pode pegar esse machado carrasca aqui Zang com sono, vamos até aqui Pobre Styingard, acho que não vai dar tempo de melhorar, mas vamos tentar É, meio que atualizaram os modelos né, com a mudança de motor gráfico do 3 Não o suficiente para ficar no mesmo nível, mas atualizaram Eu vou alcançar Michel Temer Sim Ataca aqui Wismund Putada pica Michel Temer É foda em Em breve, eu vou ser poderoso Foda parte do plano Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada de sangue, sofreu baixa muito dentro de várias batalhas Vira mais 5% e liderança mais um, outra que está com os vampiros Outra espada investida, falei mano Toda batalha que eu ganhei está vindo uma espada investida, eu não sei Tá muito estranho Sinozura Veja o futuro, mude o presente, reserva de poder dos ventos de magia mais 10% quando aumentando Chances de erro base de magia menos 10% Coração selvagem, o arcanismo entra em harmonia com a magia selvagem, analisa esse poder arcanismo ancestral Talvez se solta a magia vai aumentar a recarga de poder em 80% Show Michele, agora a gente alcança aqui Só que aqui a parada está tensa, tem 19 Mimboi aqui 19 Mimboi e levemente forte, gigante o caramba Vamos lá Príncipe É só o senhor genérico que vira príncipe, não é o herói Não, o herói no máximo pode ficar marcado Mas virar príncipe não tem como, porque não tem herói príncipe Talvez depois faça um mod para transformar o herói em príncipe de demônio também Talvez depois faça um mod para transformar o herói em príncipe de demônio também Porque já tinha um mod de príncipe de demônio na oficina antes Porque já tinha um mod de príncipe de demônio na oficina antes Mas por enquanto só o senhor de exército Mas por enquanto só o senhor de exército O somo começa A somo começa Tem que esperar para não bater nas árvores, né, cagão? Se você bater nas árvores é morte, velho A somo começa Sopás, Nagash! Mais um... O que não falta em uma floresta de uma esfera é cadáver para pegar-se de volta, né? Com certeza. Eu vou dar um dano em duas mangas dele, tá bom. E... Mais um bingo. 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 Acho que, depois desse aqui está bom. Vamos lá! Ah, f**k me! Muita manchicora dele Eu vou dar a volta por aqui, então eu venho por aca Eu acho que vai ser mesmo que acertar um sopro aqui, mas vamos tentar Nós somos imortais! Uma mágica! Uma esfera quando você não esconde a floresta Dá muito mais imersão Porque antes de você nem ver as árvores Eu deixava configurado, que é quando você põe esse outro Vai ficar feio pra caramba, legal você lutar a mata fechada mesmo Essa é a verdadeira experiência de brigar com uma míssfera Uma cura aqui no mecanismo morto Fora quando tem que curar o suporte né Agora a gente pega e dá a volta aqui Os fantasmas e minha camarada Pode pegar esse antigua aqui que voltou Vamos dar um assopradinha É poderia pular o que eu fiz Não é pular o que eu fiz Não é pular o que eu fiz Såd-se Não é pular o que eu fiz Só a mesma coisa Letra se encontrar o que eu fiz Ou a primeira vez Não é pular o que eu fiz Tinha que ser o Wink que está aqui nessa parte de trás, mas acho que não tem como Então pode ser isso aqui mesmo, vai, foda-se Só temos os gigantes brigando agora, hein? Vai lá, pensador, valeu pela presença, hein? Muitos pensamentos Tão pouco a minha hora também, né? Meia-noite é o limite da semana, infelizmente Tá aqui a gente pode ocupar, né? Quem deseja o Red Kiss? Ganhei nada de spoiler pós-batalha, velho, tô com 117 ainda Caramba, tristeza total Se ficar dando margem para o cara te passar, né? Master, tem que deixar aquele Um milhão segurado assim na frente já Sabe como é que é, né? Passar por 100, por 10, o cara não vai passar, velho Tá, já foi todo mundo Acho que não tem ninguém que gosta de mim aqui para fazer alguma forma, né? Tirando o Skaven Ih, a Kitani me adora, velho Nossa, a fada feiticeira está estranha para mim, velho A fada feiticeira está bem estranha Assim, eu não estou jogando os gráficos no último, mas... A fada feiticeira está bem feia, velho Meu amigo, cadê a minha crush? Posso ver ela aqui? Quero ver como é que ela está Eu só tenho visão de Viresi Ah, esqueci de atacar aquele cara lá em cima e eu fui burro Próximo turno de ataque, acho que ele não vai ganhando Eu não entendi uma coisa A mesma raça tem facção que tem 300 unidades boas Outra facção com menos unidades de baixa qualidade Sabe qual é a desculpa para isso, Meg? Tá em beta Fala, velho Qualquer coisa que você achar que eles possam aí Ser criticado, essa é a desculpa que eles vão te dar Não adianta O que é que você achou? É a desculpa que eles estão dizendo Que a gente quer dizer que eles vão te dar A desculpa que eles vão te dar A desculpa que eles vão te dar A desculpa que eles vão te dar Que a gente possa te dar Com certeza Quem trabalha por paixão sempre vai superar quem trabalha por dinheiro Não tem jeito Ah, mas eu fiquei bem bolado, eu queria muito jogar o cobre Mas né, expectativa é uma bosta Expectativa quanto mais você coloca a queda é maior E o Durto agora vai vir mexer o saco Tô com muita guerra simultânea, você tá maluco Tá meio instável ainda, Nicholas Perto que eu lembro quando eu testei no mapa dos reinos do caos Lá bem no comecinho do Hammer 3, super de boa, não tem problema A gente jogou uns turnos lá só pra ver como é que tava O turno simultâneo Aí ele em Mortal Empires, que é a beta É, pode ser muitas coisas Pode ser só preguiça também Eles nem acabaram olhando pra ver se não puder acontecer enquanto eu vejo Sei lá Hummm É, aqui não vai dar pra defender mesmo E eu não tô nem um pouco afim de entrar indoors Por isso que eu vejo pra pegar essa galera Sinceramente Portugélida morreu, Pico do Grom Agora vai Oh, finalmente foi hein Caricari morreu Caricari morreu E chegou uma esfera que com certeza deve ser na minha província Mas não dá pra ver Caricari morreu 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 O Fantasma Mórbido A Carruagem Negra O Fosso que não dá pra alcançar ainda, né? Que é a capital deles Vamos vindo aqui pra Midland Stag então Recuperar o que eles pegaram da gente Pode colocar isso daqui Tira isso daqui Voncar Poderia ir pra Voxgrad Mano, eu tô achando que o Vampiro não tá ganhando spoiler pós-batalha Parece que eu tô ganhando pouquíssimo dinheiro Só pra dar certeza, eu tô com 584 com uma tesoura Não é possível, acho que o Vampiro não tá ganhando spoiler pós-batalha Nossa, peraí que tem uma galera aqui assim Vai resolver o tomate Mas resolveu tomar Ah, tem uma cidade aqui agora Véio Faz parte da Oblast oriental Essa aqui também não tinha não Antes a província aqui era Praga e Voxgrad Aí eu parava Então eu nem vou Ocupar a skin Ah não, tá ganhando assim 1600, nossa mas o spoiler é horrível Pode pilhar Volta pra Praga pra recuperar a tropa Tem uma caralhada de Cidade Nova Até acostumar de novo ia ser difícil Mas Nesse ponto tá legal pelo menos Assim, eu vou ser todo-powerful Você, 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 você Não vai ter que chegar lá Não vai ter que chegar lá não Vou dar também É, Matheus O idiota ele lá no solar ia falar Tá cedo O negócio faz comigo Quando eu tô streamando 10 horas Pô, depois da campanha da Val Que eu tô, Maggi Ainda mais com aquele negócio Que aumenta 35% dos spoilers Que é maravilhoso Tripa seca A gente não alcança aqui ainda Mas vem até aqui Cara, eu sinto que quanto mais coisa de renda eu construo com zampiros Menos renda eu tenho, não sei por que O negócio tá triste Ah, deixa eu dar o concluído no Hulk Cinza Eu tenho que ter que esquecer Ah, e você pode vir aqui pra Marimburgo, não? É Hulk Cinzento, não é Hulk Cinza, na verdade Fiquei errado Cinzento Ah, deixa eu tirar esses anões aqui que tinham mandado Que não vai adiantar de nada Por hora Acho que eu tô sentindo muita falta daquele negócio que tinha na... Em Drackinghoff pra aumentar a renda das cidades adjacentes Aquilo ali dava um boost de renda maravilhoso pra vampiro Por hora, parece que eu não tenho nada Agora parece que eu não tenho nada, velho, estou pobre Vem comigo, meu filho Ah, deixa eu sentir Ah, deixa eu sentir Ah, deixa eu sentir O que é sua vontade? O que é sua vontade? Ah, deixa eu sentir Ah, deixa eu sentir O deito que protege você. Isso termina aqui. Me chamem... Master. Não tentem me temptar ou me afastar. Eu sou o Master Dark. Nós fazemos o nosso... Sigmund. Em contato, tudo bem? E Everland? Selecção para a guerra. O poderoso. Sim. O Master Dark. O Master Dark. Vocês sabem os vizinhos agora, né? Olha... Eu já sou amigo de um ogro aqui, que é o meu fiel amigo Martela Árvores, não é mesmo? Por que não poderia ser amigo de outro? Não sei, não sei. Ele definitivamente precisa de mais aliados, velho. O negócio tá foda. Saudades mesmo, viu, Meg? Agora o Esqueleto tá pedindo salário, é foda. O que é isso? Não posso escravizar nem morto-vivo mais, velho. Hoje em dia esse mundo está perdido, velho. O Necromancer não pode nem explorar seus próprios cadáveres, velho. Senão ele já é chamado de taxista, flamenguista. É foda. Você vai me tratar com o respeito que eu mereço. Ou morrer. Ou morrer. Caralho. Porra, Tegat, aí você me convence... Devidamente, né, velho. Eu vou aceitar por hora, velho. Só porque você me deu 3 mil, velho. O cara chegou convincente, velho. O cara chegou convincente, velho. Aqui sou o Fran por renda. O cara faz isso comigo? O cara é a cara que tá viva ainda, só não sei em que parte. Porque... Não achei cidade nenhuma deles. Será que o Zang Consono Sola 2... 3 stacks de Durzeg? Quase 4, porque tem Wag nos dois. Sim, o Tegat tem quando ele quebra package na agressão. Ele ganha ataque corpo a corpo. É engraçado, mas... faz sentido. Não sei se tá mesmo o buff ainda, né? Mas eu lembro que ele antes era ataque corpo a corpo. Hmm... Trogas tá em guerra com Skelling, hein? Cara, que nórdica tá com a Legião da Cova. Vamos lá, né? Eu adoro como a máquina tem isso de declarar guerra no seu vassal, é como se você não te viesse junto. É legal que vai ser uma batalha do Zang Consono controlado pelo Zang Consono, é verdade. Mais imersivo impossível. Ih, rapaz. Mano, você tá atacado de todos os lados por cima, velho. O negócio tá foda, cara. Agora realmente é uma total guerra. Não tem um canto fora do mapa que eu não tenho um inimigo. Tirando no meio, né? Martelar árvores ali. Pra sempre, meu amiguinho. Ataca aqui, pra ver se eu consigo pegar paz com o Skelling. Ah, o jogo fica querendo matar meu regimento nomado, velho. Tem tanta vontade pra você matar, cara. Moral. Vamos lá. Tá, vamos atacar desse famoso ladinho aqui. Vocês aqui, aqui e aqui. Você daqui. O Vlad vai querendo com o Solo Player pra lá. Ele é o exército de um homem só, né velho. Moral. Moral. Certo. Nosso tempo já chegou. Foi todo mundo, foi. Então, Vlad vem pra cá. Moral. Moral. Pera é ver quem mata. Rápido, eu vou! Sim, espere, meninos! Isabella von Karstein! Morda do morto! Rápido, nós vamos! Ele deve sair! Ele está longe! Morda do morto! Meu deus, socorro! Escapulou bem-ante grande, arrebenta minha escapulada! Até é bom que você caia eles lá na barricada, senão esses escapulados estão vindo pra cá, eles já estão vindo agora! Os zumbis podem ter que apoiar a vida deles! Escapulado! 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 O que é o espirito que está brigando aqui no meio? Eu! 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 Por algum motivo teve um Vanspirito meio que pousou muito longe Esse caçador ZH é nervoso aqui Vanspiritos F As vezes eu esqueço que meus homens devem ser imortais igual a Isabela Vlad von Karstein Boa pra você Vanspirito Vanspirito curajou o céu vivo ainda Vou te pegar esse ponto aqui. Traz o Vlad pra cá. Isabela, agora que você ficou levemente puta com os caras que mataram o Espírito, se vinga deles aí. Mais uma. Boa, aqui caiu. Vamos mostrar o que você falou. Nossa, os mesmos alteradores parece que estão até com um anti-grande, mas a Force Force 2 está enorme. 35? Os caras deram uma flarevada, tiraram uma vida aqui do Vansfader. Olha, a primeira vez que eu vejo a vida da Isabela descer um pouquinho. Foi quase, foi quase. Seria só uma pena se ela se curasse. Nós somos a nova ordem! Impérvio, gente. É aquele meio da área do gelo. Eu morri, mas eu sobrevivi! Impérvio! Esse indivíduo não dá conhecimento ao medo. Eu vou fisicamente descombar durante as batalhas. Eu dei a ser mais 10% e vou te vestir mais 10%. Ok. Último ponto da Isabela. Vai para... Ahn... Nossa, eu nem cheguei a buffar as suas tropas aqui na Isabela. Agora que eu pude pensar. Mas... Tudo bem. Bem raro, eu esqueci de colocar a linha vermelha, viu? Deixe-nos falar. Deixe-nos falar. Deixe-nos falar. Deixe-nos falar. O rei do gelo. A você, jovem. Fossa Infernal não é o lugar mais fácil do mundo da gente pegar. Porém, é necessário. Se a gente não pegar aqui, não vai parar de ter esquiva e nunca tá aí. Se a gente não pegar aqui, não vai parar de ter esquiva e nunca tá aí. Então... A gente vai ter que dar um jeito aqui, velho. Nem que eu tenha que... Me encher desses exércitos de carniçais... Vamos dar tudo isso aqui embora. Você, filho! Queria mais um horror da Krypta, mas acho que eu não vou conseguir aqui. Vamos ver... A Zerg dele tá bem fraco, velho. Sinceramente... Vamos lá. Zumbis infinitos contra Orcs infinitos. E acho que ele deve ter o pé de Gork já, né? Provavelmente. A gente tem que tomar muito cuidado e aglomerar as unidades. Porque esse pé de Gork machuca horrores, velho. Tá. Vamos jogar em cima do deserto dele com quem não quer nada, velho. A Zerg dele tá muito forte... As minhas vocações tá muito perto. Só minhas vocações que vou tentar evitar de deixar muito perto... Só minhas invocações que vou tentar evitar de deixar muito perto Para não perder elas. Sim, avocados, inimigos! Sim, avocados, inimigos. Arocados, inimigos. Só bora A porra, velho, que isso? Vamos, Ang, com sono. Eu estou no meu ápice de sono para controlar Nossa, o reforço do Wagon vem quase instantâneo, né? Então vamos correr, velho O Biggs já colocou a mecânica de acender do caos a nós Que? Como assim, velho? O que está acendendo exatamente? Os matadores? Ah, nem fudendo. O cara é maravilhoso, não tem como, velho Eu odeio e amo o Biggs ao mesmo tempo, cara Simplesmente um dos melhores modders que eu odeio Eu amo odiar ele Para de prender meu queridíssima bola aí, por favor Vamos deixar as carruagens matar o máximo de Goblin possível aí Para elas ganharem os bônus de matança Nossa, muito dano aqui, socorro Olha, deixa eu mandar vocês atacarem todo mundo aqui Tá levemente perdido aqui a situação Você não vê o Espectro Rei Acho que não consegue brigar com o Zag, né? Não consegue Então vai fundo Pronto aí não fica faltando ninguém Pode pegar uns arqueiros ali, sei lá Pode pegar uns arqueiros ali, sei lá Vim de morte! Morte ao vivo! Popscat! Master Necromancer! Agora! A morte para todos! A escuridão! A vida é um lugar! A vida é um lugar! Perdi, Vicar! Você vai me servir! Cuidado! 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 Eu tenho que estar batendo tanto, mas me ganho de morte! Não é só arqueiros não, não é possível! Cuidado! Acho que ele deve estar com o Perk dos Ork e Selvagem que vai dar dano em grande! Não é possível! Tem alguma coisa dando muito dano assim! Não é possível! Agora é a morte! Swifty! Não é possível! Sai fora daí! Sai fora daí! Sai fora daí também! Mecanismo Morse indo pra cá! Você indo pra cá! Vai pegar os arqueiros! Vai pegar os arqueiros! Ai meu Deus! Zen Consono não pode ser derrotado no seu estado máximo! Cadê? A morte vai liberá-los! A morte! Um poder antigo está tentando você! A morte! A morte! A morte! A morte! Eu laio! Inscreva-lo! Obrigado pelo host! Juntos bem vindos! Estamos aqui enfrentando um exército levemente pequeno de Orks! Onde eu acho que vai dar tudo certo! Ah mesmo que deu tudo errado! O que foi? Tá, meu espectro pode pegar ali o Zeg Eu sigo o outro, se ele tiver a armadura dele, ele fica realmente mortal Ainda tem mais um monte de Goblin pra chegar aqui Ele tá indo, tá indo aos poucos, só que tinha muito arqueiro aqui Mas como eu disse, ninguém pode derrotar Zang com sono Simplesmente a entidade mais poderosa Você vai ganhar O que eu estou falando pra vocês que chegaram na raid aí É esse personagem aqui, tá? Porque a cara dele é exatamente a minha Com o que eu estou falando Isso é tudo! Valeu, bom descanso Tá, junta aqui vocês Junta, junta, junta Junta que estamos bem Tá quase também, os caras correndo Mais reforços de superfície aparecendo aí Acho que vou guardar o tambaleiro e não vai mais sobreviver não, hein? Se tem que também poder salvar, acho que dá tempo Beleza Sendo forte, com haste! Estou tentando morrer! De vez em quando! Agora! Eu preciso de você! Surpreendentemente acabou de sair o vivo ainda, mas está vindo mais gente, meu deus do céu, é muito orc cara Será que será a última batalha de Zang e Consono? Formação, formação Formação Sanduíche Agora Bom Formação Sanduíche Com Haste Em todo lugar há morte É O que é isso? Olha que grandão machucando e meio que eles não mordem É só deixar meu senhor não lutando que ele vai estar apurando aqui bonitamente Então fica aí de boassa, vamos lá pegar os arqueiros deles, mesma coisa Aqui é que tava a força maior deles, nossa, tá mais arqueiro vindo, meu Deus do céu Como é que pode ter tanto arqueiro no mundo hoje? Vamos pegar essas aranhas aí enquanto isso Boa, botar uma gente pra correr aqui Vou ficar aqui agora pra procurar essa galera aqui, cura minha guarda da tumba Vem cá minha criança morda, preciso da sua ajuda também Nossas curas combinadas são imparábeis Sopra aqui nesses caras E vai de novo De novo É hora Tudo antes de nós vai morrer De novo De novo De novo A queda de amarela Morda-nos Seguirem Asam Eu vou pegar Pegou aqui. Nossa, 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 nossa. Ah, temos Javaleus, sujo do nada aqui. Aí eu perdi meu... Minha carruagem. Ah, foi de base. Difícil, difícil. Vamos ver o perjudaço aqui, vai para a minha de frente. Vou correr também, vai para cima. Vou pegar esse cara aqui. O canjo morto se joga aqui nessa galera. Vem para cá, terror espírito. Eu poderia juntar vocês para a gente curar todo mundo melhor, né? Vamos tentar juntar aqueles arqueiros ali do meio, velho. Eu poderia juntar vocês para a gente curar todo mundo melhor, né? Vamos tentar juntar aqueles arqueiros ali do meio. Lo peut com a gente curar muito tempo. Vamos tentar juntar esses arqueiros ali do meio. Ah, falta welcir um foco agora? Hum! Os vivos vão nos juntar! Eu vou observar a vida de todo mundo subindo e todo mundo voltando a vida ali em baixo, olha! Que belezinha! Será que eles estão curando as entidades únicas? Vai demorar mais mesmo Era para estar curando infantaria o foco, mas beleza Acho que é isso A carroagem está ganhando vida aqui ainda Espera mais um pouquinho A carroagem negra é mais focada em dano físico A carroagem de fogo infernal É uma carroagem mais de buff Porque em teoria se ela estivesse funcionando Era para dar dano mágico E dano de fogo para os aliados em volta Mas não está funcionando isso O mecanismo mortis dá dano em área Enquanto ele estiver em corpo a corpo Em uma área em volta dele Então acerta de qualquer jeito E... peraí Deixa eu pegar aqui Senão o Urzaga vai fazer um barulho Ele cura em área Independente se ele estiver brigando ou não E a cura é independente das curas dos Necromancers Então eles tacam uma na outra Mas pode acumular A carreta de cadáveres Ela só dá buff de ataque e defesa de corpo a corpo A carreta de cadáveres Uma grita maldita Ela dá dano em área E acho que também o buff de status E só Acho que essas são todas as carruagens Matador do Verdão Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gorg E mora aqui Derrotou o Zegg e o Profeta Verdão A essência física é 10% É uma da Discord Esse é uma da Discord Surrada é uma arma de bronze Encoberto com de cintos ressequidos Que distraem e perturba qualquer agressor Tem até o Totem aqui ó 4 mil baixas Para não esquecer a bela briga que tivemos Você morreu Descubra o Zegg Mas se eu não me engano o mecanismo revive Só que ele cura as unidades antes Não, não, as unidades só cura mesmo Aqui revive a habilidade do Necromancer Essa daqui Invocação de Nehrek Cadê? Ali ó Ressuscita combatentes mortos E cura os feridos Antes de ressuscitar Então tipo Se a unidade tem 45 unidades E tem 44 vivas Se você jogar cura Ela vai curar primeiro essas 44 Se alguma delas tomou dano E depois ressuscitar a 45 É mais fácil Eu posso passar a 20 hora de meia-noite Mas, deixa eu terminar esse turno aqui Que aquela batalha levemente demorou um pouquinho Hum... Acho que eu faço com a ruagem né E pode colocar Reposição O que? O que você quer? Não sei se é exatamente assim que ele imaginou Que ele seria o último Derrota corajosa Porque o Lewin ta vivo aqui O Lewin com certeza é um problema Tem que ir lá lutar isso aqui Vou atacar esse portão bacana aqui mesmo Vocês podem ir pelo outro lado Vou esconder Eita, vou esconder essa galera aqui He he boy É você não ia dar mesmo Acesse Rouros Vem se Dwarves aparecem depois C dreams ready, general C dreams ready, general Beane sete! Um forte abraço Onde tem aqui no reforço? É o Luan Que vai chegar a comer o meu exército inteiro Mas por enquanto eu posso comer o exército dele A melhor força está fora Vem, rapaz! Vem, rapaz! Vem, rapaz! Ah, está caminhando a parada Esse portão aqui também está quase Passe-se, moleque! Pegue-se o carro! Passe-se! Qual o problema, Bretonha? Venha defender esses povos! Tem um Paladino Antigrante batendo aqui E o Luan também chegou aqui Quebrou? Talvez o Luan optou por defender o outro portão Menino esperto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não precisa ir aqui não. Acho que mais rápido que o Looney a gente é, então aproveito que ele está distraído Aproveitando Aproveitando É um raio Bastante essa magia, é você né Aproveitando 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 Pessoas, rapazes! Eles estão caçando espalhos! Vem bem! Pessoas, rapazes! Com haste! Tô atingindo a... Sim, eu ouvi isso, Capone. Temos que subir na escada. Sim, eu ouvi. Sim, eu ouvi. Sim, eu ouvi. Sim, eu ouvi. Temos que ter o lago! Não! Não! Esse mapinha de Mocillon tá legal hein, velho! Não vou mentir! Não! 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 Lua e Leon Karr caíam em batalha! Mais uma vez! Mais uma vez! Eu poderia ir pra um ponto do meio, mas eu não vou não, vou ficar tentando vocês. Imagina o terror, vai ser ataque de boa, tá ficando no portão. Aí do nada você começa a correr, você começa a perder aquele portão. Pô, vou correr pra onde tá seguro, né? Aí você começa a escutar uns gritos na parte de trás da cidade, você não sabe o que tá acontecendo. Aí novamente um cavaleiro com armadura de sangue, correndo pra lá e pra cá, tô compelando todo mundo tá fugindo. Imagina! Que cena aterrorizante velho! Eu nunca fui! Nós nos cuida... ...por que o sangue... ...por que o sangue... ...por que o sangue... ...por que o sangue... ...everia que o sangue... ...por que o sangue... ...e você volta... Não só com os bichos com armadura de sangue, mas também carniçais comendo todo mundo que tá fugindo É, eu também tô falando dos gurus aqui, não basta os cavalos de sangue estar juntos Tem os carniçais comendo e arrancando membro de todo mundo aí que tá fugindo O fator terror tá no máximo nessa batalha Esse jogo de vampiro é maravilhoso Desistem? Sinceramente A gente tá falando que o print tá maior que o 8 Mega esse print aí Ah, não dá pra liberar Mocilon Precisava Pode colocar aqui Hummm Bom, eu falei que ele ia pegar Renemar mortos, né? Então vamos continuar buffando aqui o Cavalo de Sangrento Bom, é que eu vou aumentar a defesa perpar o corpo Rei de Sida Parece que o rei não sobreveveu dessa vez Muito bem, a vida longa ao rei Perguntou o Lumen de Ocar Cuso de recrutamento de menos 20% para a unidade de sua cavalaria E bônus de vestida mais 10% Degolador Libertar um inimigo é um erro fatal É melhor libertar a cabeça deles do corpo Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Contra o gole menos 3 Le dança do inimigo menos 3 na região local Você pode colocar esse daqui Isso deve ser importante O rei dos cruzes O que você quer? Eu cumpro Isso e os mundos se juntam Destrua-me Está difícil, mas vamos retomando aos poucos aí Nossas terras Maremburgo vai dar uma graninha bacana Pronto 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 Lago Salobro Pode-se encontrar lagos estagnados só pelo cheiro repugnante que exalam E suas águas salobras são repletas de salmuro e outras coisas mais Sim, meu senhor Tira esse zumbi aqui E vai lá, silbina Aberra vozes Sim Essa semana eu descobri que no D&D D&D 5 Tem um bicho que é uma Banshee Que ela tem uma habilidade que ela dá um grito E quem não conseguiu passar no teste de... Eu não lembro qual que é o teste da perícia Enfim, o teste lá que vai fazer você resistir ao efeito do grito dessa magia dela E quem não conseguiu passar fica com 1 de vida Ou é 0, não lembro Tipo, desmaia na hora Acho que é de 0 Eu não vou falar isso, cara Imagina Pode-se comprar umas rotas mórbido Veja se tem barreira agora também, né? Essa cidade dela não vai cair de jeito nenhum Segura até o último Aqui pode melhorar pra me pôr muralha Pra não perder essa cidade Então, why pra PT se eu não passar no teste, né? Que tipo, isso é a coisa mais forte que eu ainda tenho Mas é só isso Pode melhorar essa daqui Em ordem Em ordem provavelmente vai cair Então eu vou deixar fazer furra ainda ali Isabela já mexendo esse turno, né? Porque eu acho que daqui a pouco vem a impressão de mim aqui, velho Mas no próximo turno eu tiro o Fosse Infernal da mão dele Ainda dá o vampiro na guarnição? Tá, isso eu não tinha percebido ainda, velho Cadê os heróis da guarnição? Tiraram, né? Nossa, velho Tem alguma facção que tá com herói na guarnição? Vamos pensar agora No level 3 sempre tinha herói, lembra? Falou, Mag, boa noite Falou pela presença aí Os ogros... Os ogros tem, os ogros tem... O... como é que é o nome do bicho, velho Não tem nem mais nada de nível 3, cara? Não tem nem mais nada de nível 3, cara Eles tem o herói lá do fogo deles, eu lembro Eu joguei com eles Muita coisa pra mandar pra lá Ai... Eu gosto de... Eles vão passar o turn aqui Muita coisa pra vier Muita coisa pra vc O que é isso? Hummm... Tretado de paz? Não! Opa, consegui lutar... O Baltazar está morto já! Faz um tempinho que eu matei ele A facção do Sol é Overland A do Baltazar acho que é Piteldorf É uma coisa assim É sério, acho incrível como eu estou sendo mais atacado de Vampira O que é Piteldorf está jogando com o caos aí Realmente um ódio pelos Vampiros Dumbrainer Obrigado pelo follow, seu bem-vindo Estou quase encerrando aqui, mas bem-vindo aí Só terminar de passar esse turn aqui Olha o troca, bem cheio de marra Não vai passar aqui não Não vai passar aqui, mano Não vai passar aqui, mano O zumbi do exército do Ogro Maravilhoso, não tem como A melhor amizade com o mais improvável já registrado no universo Warhammer Não tem condição Nossa, teve um mini rework na economia, agora eles estão ridículos de forte Pra mim sempre foram fortes, era mais difícil de jogar Jogos veganos, exatamente, melhor amigo dos mortos Ok, corona destruída, maravilha Infundir as incansáveis hordas, esse encantamento acelera o ritmo de hordas a longa distância Sempre marchando, não alcançando, alcance de movimento mais 10% Tempo de reforço da batalha menos 50% Maravilha